E o presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo para participar da Marcha para Jesus. Em companhia da deputada Carla Zambelli, do pré-candidato do Republicanos ao Governo do Estado de São Paulo, dentre outros políticos e aliados, Bolsonaro andou pelas ruas do bairro Vila Mariana, aqui na zona sul da capital. O presidente foi a um posto de gasolina na região, tirou fotos com apoiadores e conferiu o preço mais baixo nas bombas de gasolina. Bolsonaro questionou o frentista sobre a queda no preço dos combustíveis. Ele também conversou com motoristas e afirmou que os impostos federais já não estão mais no custo dos combustíveis. Agora, segundo Bolsonaro, falta retirada dos impostos estaduais.